E aí Agora sim Começa assim não Aqui Tá bom E aí 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 Tchau, tchau. 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 e outro pra falar a verdade esse tempo vai ficar assim né tá bom então isso isso ao contrário isso ops aqui vocês saem isso peraí que merda tem que ter mais um bagulho em cima porraí A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, 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 que isso, que isso? É garoto, o ar que tá chovando, eita, chovando, é isso? O ar que tá chovando Ele leva a 16, não, quero não Tem a pena ali Dá pra fazer um cruzamento lá com o meu macho Que é o macho? Chega tipo isso? De bom? Maduca, obrigada Pra lá, caralho hum Hu, acho que era preciso mais, né? não deu certo ainda sobrou quantos? sobrou um V vamos ver aqui ó 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6 é isso mesmo, ou mais eu já fiz meio e aí tu é burro hein cara tu é burro hein cara E aí E aí Não é o que eu vou fazer Não O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Falta madeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.